Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho O que aconteceu? Quanto puxão, não! Tá pegando a rocha? Não. Não. Não tem água, não. Não tem água não! Seu veu a melita aí! Minha senhora! Ah! Vai a distância! Olha o Otamonchinho baixo. Não, eu ia tomar onde quiser! O Otamonchinho baixo! Sem descanso! Comigo! Sem descanso! Ah! Seis césar! Sem encerrar! Sem encerrar! É de encontro! Não me interessa! Quê que aconteceu? Aguento pro chão não! Ali escapou na minha mão, cortei! Um me cortei e fui pra outra! E aí galerinha? Beleza? Você viu aí em chefe? Eu ia fazer a abertura, falei eu vou erguer, cortar duas e fazer a abertura. Mal o tempão que eu fiquei com a linha no alto, mané. Pô, fiquei um tempasso com a linha no alto aí. Então rapaziada, começando mais um vídeo, cara. Eu espero que vocês gostem. A temporada tá com tudo, tá chegando. Tá aí já engatadinho na ponta da língua, cara. Então a temporada já tá vindo com tudo. Eu espero que nessa temporada, geral solte pipa aí. Vamos valorizar nossa arte. Porque nos últimos tempos tá sinistro, rapaziada. Então é isso, cara. Vou botar mais uma pipinha aí. Vou ver se eu boto uma grandona. Vou isolar de novo. Vamos sentar o braço, cara. Já que vocês queriam cruz de murcho. Chefão, acho que só trouxe uma vez, né Chefão, no canal? Foi. Então tá aí, ó. Tô usando linha 10. Três passes. Linha lisa. Extremamente lisa, tá bom? O vento tá mediano, mas tá bom. Não tá tão forte. Então dá pra soltar umas murchas legal. Fui no carro, peguei o arsenal. Tem bastante pipa pequena ali, mas o vento não tá tão forte, entendeu? Então, ó. Ó os murchos. Essa aqui eu ganhei do amigo chocolate. Ó, do chocolate também, ó. Você vai segurando aqui, mano? Ó. Chocolate também. Fica mais aqui pra trás. Rony. Rony o Polêmica aí, Rio de Janeiro. Macaé, Chefão. Macaé, Rio de Janeiro? Acho que é, né? Ó os Brits. Brits murcho. Olha essa aqui, ó. Essa aqui bonitona também. Tá sem carimbo. Essa aqui tem carimbo, ó. Endel do Puxão, cara. Um monstro. Aí, ó. Tem duas dele. Se pá, eu vou erguer hoje também. Aí, ó. Endel do Puxão, Chefão. É tudo murcho, rapaziada. Ó, tem outra laranja dele aqui, ó. Tudo murcho. Então, valeu baixinho. Tamo junto, cara. Rapaziadinha sempre a ajuda dele. Então, Chefão, eu vou botar essa aqui agora, ó. Vou botar essa aqui agora. Tá? Agora que eu fui ver, Chefão. Eu não vou conseguir soltar essa pipa. Por quê? Ela é 1614. Não. 1616. Nossa! Ela vai ficar muito murcha, cara. Acompanha aí. Mas eu acho que ela vai ficar muito murcha. Você vai puxar e ela não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar, hein. Vai, Chefão. Pega o réu lá das murchas, Chefão. Aqui é uma área aberta, né? Essa eu vou parar pra ver, hein. Que isso, Hudson? Só bateu, velho. Ave Maria, velho. Que coisa linda, Hudson. Um a um. Não, aqui foi pro chão. Não é encerrada, não. Não, eu botei certo, mané. Eu não encerrei, não. Agora é dois dois. O murcha, no geral, ele não... É, você não enverga ele. Essa aqui eu dei uma só de cada lado e ainda puxei, ó. Então, ó, tá vendo? Ele tá bem... Bem desenvergado. Mas o murcha, você faz isso aqui, ó. Entendeu? Você enverga a vareta do meio. Que é pra ele não ficar dando essa tábua no alto aí, ó. E eu vou erguer essa aqui agora. Dei uma pro Hudson ali também. O Hudson pediu. Então, vamos erguer aí duas murchas de novo. Vamos de novo. Show? Eu acompanho. Do mesmo jeito. O mesmo jeito. O mesmo jeito, o mesmo jeito. Nossa, que lindo enrolando miolinha. É, gravidinha bonita. Aí, vamos erguer mais uma, cháf? Soltou, mano. Eu erguei mais uma aí. Aproveitar o dia, né? É. Não, é de aqui pra trás que você começa a descascar. O que é isso? O que é isso? Eu não quero beber essa Coca-Cola também! Tem uma outra que não vem hoje! Chegou, vamos cortar! Ô Vitor! Cadê a Coca do cara que você perdeu? O cara que você perdeu? Não, eu cortei e depois eu larguei! Não! Não! Cabe aí ou não? Não, eu tenho! Tira pra você! Eu não tô com a Sua! 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 Ela não tomou ainda não, Chefe! Não! Não vai! Não! Não vai! Não vai levar de acordo! Caralho, minha reivindicação reventou, chato. Será que eu vou entrar? Ele começou a empurrar. Caraca. A vermelhinha vai pegar os cemes, né? Você cortou as duas ou uma delas arrebentou? Galerinha, o vídeo foi esse, cara. Vídeo espetacular. Eu espero que vocês tenham curtido. Nesse friozinho, a gente resolveu gravar um videozinho para vocês e ficou da hora. Vídeozinho bom. Então, agradeço a todo mundo que participou do vídeo. Que tomou relo para o chefão e que cortou também. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem na paz e lembrem-se, é diamante sempre, moleque. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.